Por aqui ele é muito conhecido, tanto que a família do Renan tem três barraquinhas em Machado. A receita do pastel de fubá surgiu com a avó dele, a dona Lília, em 1952. Aqui na cidade de Machado tem muitas pessoas que fazem o pastel de fubá, né? Então são várias receitas diferentes, mas tudo derivado do fubá. Então a receita da minha avó, da Lília, a receita dela é a original dela, entendeu? Por semana são vendidos cerca de 300 pastéis de fubá. O que mais sai é o de carne. A Luciene não deixou para a última hora e já fez os pedidos. Vai levar pastel para a família que vive no interior de São Paulo. Eu vou levar para Itápolis, interior de São Paulo, para minha família que mora lá. Toda vez que eu vou, que eu viajo para lá, tem que levar pastel daqui. Qual é o segredo desse pastel que encanta o pessoal? É muito saboroso. É um pastel sequinho, saboroso mesmo e bem recheado. Quem vem a Machado e não come o pastel de fubá, esquece. Nem passou por aqui. Por isso, eu vou experimentar o de carne, que é o meu preferido. E estou muito ansioso porque eu nunca comi. Vai ser a primeira vez. Vamos ver qual o sabor, então, desse pastel de fubá. Renan, me conta o segredo. O que tem no meio desse pastel que deixa ele tão maravilhoso desse jeito? Diferente de tudo que eu já comi. Olha, os ingredientes são bem simples. É só o fubá, a água, a sol e polvilho. E a carne, né? É temperada. Ah, eu duvido. Não pode ser só isso. Não está muito fácil. Eu mesmo não vou conseguir fazer se for só isso. Mas olha, bom demais. Nessa outra pastelaria, dentro do mercado municipal, o bisavô do Júnior começou no ramo há mais de 80 anos. Então, tem que tocar com muita responsabilidade, né? Comprometimento. E tentar sempre inovar, né? Morando em Brasília, a Eliane aproveita o fim de ano para matar a saudade do pastelzinho e se lembrar da infância. Quando eu ia sair de casa, eu sempre dizia, meu pai dizia, tá com fome? Come antes de sair. Eu dizia, não, não tô com fome não. Só que quando eu chegava aqui, eu dizia, nossa, eu tô com muita fome. Então, é tudo que é de mais gostoso para mim da minha infância, remete ao pastel de fubá. E eu não encontro em Brasília, onde eu moro. A Vitória estuda em Campinas. Lá não tem esse pastel. Adivinha o que ela mais quer quando vem para Machado? Nossa, eu amo. E eu tenho que vir aqui para Machado só para comer, matar a saudade. O de carne eu já provei e gostei muito. Agora chegou a vez de comer o de queijo. Não sou mineiro, mas vivo nas Minas Gerais. Então, bora lá? É bom demais, ué. Tanto que a iguaria se tornou o patrimônio histórico de Machado. Essa iniciativa reconhece, valoriza, preserva e fomenta essa iguaria histórica no município de Machado. Todos os dados, as documentações, a pesquisa, será encaminhada agora para o IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Não importa se é de queijo ou de carne, a receita precisa ter um toque especial. O amor, o carinho em fazer. São anos de tradição já. Música Música